O Paulo também perguntou, você sempre usa cimento na mistura? Sim, sim, porque o cimento é muito eficiente na estabilização da argila, que é um elemento que dá coesão, mas ele dá coesão, portanto ele é fundamental, a argila é fundamental, por dar coesão na mistura, mas a argila é muito plástica, ela trabalha muito, ela se movimenta muito, então ela precisa de uma camisa de força. A camisa de força da argila é o cimento. E por que eu uso cimento? Porque o cimento me permite espessuras menores de paredes. A flambagem da parede é muito menor e eu consigo trabalhar com espessuras de 20, já fiz espessuras de 12, de 15. A cal é muito eficiente, porque a cal trabalha com os materiais argilosos do solo e produzem um resultado chamado pozolana. Pozolana é o nome do cimento dos romanos. Os romanos descobriram o cimento diluindo os materiais das lavas de vulcão. Eles diluíam aquilo e descobriram ali um elemento gigante chamado pozolana, que permitiu que os romanos construíssem aquelas puta maravilhas que a gente conhece. O coliseu e vai por aí. A pozolana é isso. Porém, a pozolana, que é produzida a partir da reação da cal, ela funciona em quantidades muito grandes. O que significa? Significa que eu, para ter uma reação da cal com a terra, criando o pozolano, eu preciso de uma espessura de parede absurda, que é ideal para um forte militar, que é ideal para uma igreja de 15 metros de altura. Então, por isso eu uso o cimento. Paulo. Aplausos Aplausos